Hoje no Minuto Seguro ACP vamos falar sobre a utilização de sistemas de apoio à condução. Estes sistemas de segurança estão divididos entre sistemas ativos e sistemas passivos. Os sistemas de segurança ativa atuam no sentido de prevenir acidentes que entram em ação em situações de emergência antes do acidente ocorrer. Luzes direcionais, sistema ABS, limitador de velocidade e detetor de baixa pressão dos pneus são sistemas de segurança ativa. Os sistemas de segurança passiva atuam de forma direta na proteção dos ocupantes em caso de acidente. Airbags, encostos de cabeça e cintos de segurança são sistemas de segurança passiva. Os airbags são sistemas de segurança ativa ou passiva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL